Olá, estamos aí para mais uma aula nossa, é bom estar com vocês aqui novamente. Hoje é a nossa terceira aula, nós tivemos, a segunda comigo, nós tivemos uma aula com a professora Graciele, que ela abordou o assunto de propriedades da matéria, estados físicos da matéria, mudanças de estados físicos da matéria, ela falou com vocês de fenômeno físico e químico também. Na segunda aula nós abordamos o assunto do átomo, nós falamos sobre a teoria, sobre o modelo atômico, a evolução do modelo atômico e nessa aula de hoje nós continuaremos a evolução do modelo atômico. Para a aula de hoje nós iremos falar sobre o postulado de Bohr, a descoberta do nêutron e do modelo atômico de James. Na aula passada eu falei com vocês que o modelo atômico de Rutherford existia uma inconsistência, que para prever o modelo de Thomson, ele fez um experimento, teve as conclusões, que nós vimos na aula passada, essas conclusões, só que existia uma incorreção, que essa incorreção foi feita por Rutherford, que para os físicos, todo elétron em movimento, esse elétron, ele tenderia a perder energia, energia cinética, e ele chocaria com o núcleo, havendo a destruição do átomo e nós vimos que isso não ocorre. E o modelo de Rutherford, nós vimos que ele era um modelo planetário, como se o núcleo fosse o Sol e os elétrons na eletrosfera fossem os planetas. O que que aconteceu? Na realidade, Bohr, ele estudava espectros e a emissão do gás do hidrogênio, né? E esse gás de hidrogênio era aprisionado em ampolas, submetido a diferença de potencial, e ele percebeu que emitia uma luz vermelha. Na realidade, a ampola é aquela mesma que nós conversamos na aula passada, que nós falamos que esses gases eram injetados na ampola, e essa ampola é que deu origem àquelas TVs de tubo, né? Com essa descoberta foi possível trabalhar as televisões antigas. Acredito que algum de vocês talvez não tenha conhecido uma TV de tubo, né? Eu também não, quem me disse isso foi meu avô, sobre a TV de tubo. Brincadeira, né? TV de tubo, eu tive uma, mas não contem para ninguém isso, não. Então deu início à TV de tubo. O que que acontecia nesse modelo atômico de Bohr? Que a luz, ao passar por um prisma, essa luz era submetida em diferentes comprimentos de ondas e frequências caracterizando um espectro luminoso e descontínuo. Bohr é que tinha dito que o elétron, ele mantinha, ele não se chocava com o núcleo, né? Consertando a contradição de Rutherford, que ele não se chocava com o núcleo porque ele mantinha energia fixa, uma energia estável e que ele só, essa energia era múltiplos inteiros. Então Bohr, com esse experimento, ele chegou à conclusão seguinte, que a eletrosfera está dividida em camadas, né? ou níveis de energia, que esses níveis são sete níveis, K, L, M, N, O, P e Q. Então que na eletrosfera, que essa eletrosfera tinha vários níveis, não somente um, mas que ela tinha vários níveis de energia e que os elétrons nessas camadas apresentavam energias constantes. Então reafirmando o que ele havia dito, que ele ocupava um nível múltiplo de números inteiros. Então este é um modelo que comprova porque o elétron não se choca com o núcleo. Esse elétron na eletrosfera, ele está em várias camadas e cada elétron deste, ele tem uma energia constante. Então ele não vai perder energia ao ponto de se chocar com o núcleo. Cada elétron em sua camada de origem, que a gente fala que é a camada estacionária, a energia é constante, mas o elétron pode saltar também de uma camada mais externa para uma camada mais interna. sendo que para que isso aconteça, ele tem que ganhar energia. Então como é que isso funciona? Por exemplo, se eu pegar aqui nesse modelo aqui, a camada m ali, o elétron na sua camada de origem, que a gente fala que é a camada estacionária, ele tem uma energia constante, né? E esse elétron ele pode soltar de uma camada mais interna para uma camada mais externa. Por exemplo, o m soltar ali para o n, mas para que isso aconteça, ele tem que receber energia. Então é o que a gente chama nesse caso aqui de excitação do elétron. Como é que isso ocorre? No postulado de Bohr é o seguinte, você tem por exemplo, nesse primeiro exemplo, você tem por exemplo um elétron aqui, nesse caso aqui ele está no nível 1. Então quando ele recebe energia, ele salta ali para o nível 2. No nível 2, quando ele perde energia, por que ele perde energia? Porque a camada estacionária, que é a camada de origem dele, é a camada que ele está estável. Então quando ele vai para uma outra camada, ele fica instável. Então ele retorna para a camada de origem e quando há esse retorno de camada de origem, ele libera energia em forma de luz, libera um fotoluminoso. No outro exemplo 2 ali, mostra um elétron que estava no nível 3, retornando para o nível de origem dele, que era o nível 2. Sempre que isso acontecer, libera energia. Então recapitulando isso aqui, é o seguinte, um elétron que soltou para uma camada de maior energia, ou seja, ele estava na 1, a maior energia seria a camada 2. Se ele estiver na 2, de maior energia, a camada 3. A camada que ele está é a camada estável, é a camada de origem dele. Quando isso acontece, ele fica instável e o que acontece? Ele volta para a camada de origem e ele devolve a mesma quantidade de energia que ele recebeu, só que nesse salto ele emite um fóton de luz. E isso aí você vai ver em muitos livros chamando da excitação do elétron. Sempre que acontecer isso, ele sai de uma camada de menor energia, vai para uma camada de maior energia, a de menor energia onde ele estava é a camada estável, quando ele vai para onde é maior ele fica em uma camada instável, então ele tende a retornar para a sua camada de origem e com isso aí ele vai liberar um fóton na forma de luz e vai devolver a mesma quantidade de energia que ele absorveu. Então se o núcleo é formado de partículas positivas, por que que os prótons ali que estão no núcleo eles não se repelem? Então esse foi um novo questionamento que se teve em relação ao modelo atômico. Então vamos voltar lá recapitulando o que nós falamos na aula passada. Nós falamos do modelo de Dalton, que o de Dalton era uma bola de bilhar, uma bola de sinuca, maciço, indivisível, indestrutível, era o modelo de Dalton. O modelo de Thomson, que veio depois de Dalton, ele propôs que era como se fosse um pudim de passas, que as cargas estavam divididas aí homogeneamente e é como se elas estivessem impregnadas nesse pudim. Então foi o primeiro que já propôs que o átomo possuía cargas elétricas. Rutherford, ele fez um experimento, como nós vimos, usando uma lâmina fina de ouro para provar se o modelo de Thomson era um modelo que se estava certo. E aí ele descobriu algumas coisas e ele sugeriu um modelo que seria um modelo, um sistema planetário, onde o núcleo seria o Sol e a eletrosfera seria os planetas. Como é que foi feita essa questão para justificar? Nós vimos que o elétron então não perderia energia e ele não se chocaria com o núcleo. Então isso aí nós entendemos que as energias ali são constantes. Só que Thomson, é Thomson não, desculpa, é Rutherford, ele disse que o núcleo estava os prótons, que era carga positiva e que o núcleo era muito pequeno. Então como que este núcleo pequeno com cargas positivas, esses prótons não ficavam se repelindo? Então, James Chadwick foi quem descobriu o nêutron. Qual foi a importância dessa descoberta nisso aí? Ele respondeu à questão anterior. Na realidade, em 1932, ele descobriu que o núcleo possuía um elemento que era responsável pela estabilidade das cargas. O que é que possibilitava que os prótons não ficavam se repelindo? Então nós vamos simbolizar aqui que as bolinhas azuis são os prótons. Então você tinha outro elemento separando um do outro, evitando essa repulsão, que é os nêutrons, que os nêutrons não têm carga. Então não confundir, nós vimos que no modelo atômico você tem os prótons, que é carga positiva, os elétrons, que é carga negativa e o nêutro, que é carga neutra. Não confundir nêutron com carga negativa, nêutro é carga neutra. E ele que é responsável pela estabilidade do núcleo. Então nesse núcleo não existe repulsão por causa dos nêutrons. Isso aí rendeu um prêmio Nobel para o James, com essa descoberta do nêutro. E aí, veja bem, Dalton falou da questão de maciço, indivisível, indestrutível. Vem depois Thompson, fala da bola, do pudim de passas. Aí já tem cargas. Vem Rutherford, faz o experimento, descobre o núcleo. James, ele fala da questão, ele descobre o nêutron. O próprio Bohr descobre que existe camadas, que na eletrosfera existe camadas, ou níveis de energia, que são sete. K, L, M, N, O, P e Q. Esses são os níveis de energia. Aí aparece Summerfield, que ele descobre o seguinte, que na eletrosfera, Bohr já tinha dito sobre os níveis ou as camadas de energia. E ele descobriu que além desses níveis e essas camadas, existiam subníveis de energia. Cada camada tem uma quantidade específica de elétrons, que essa parte nós veremos quando nós formos falar em diagrama de Pauling. A gente vai ver a distribuição e vai ver a quantidade de elétrons que cada camada dessa comporta. E cada subnível também comporta uma quantidade específica de elétrons. Então Summerfield, ele descobriu que os níveis, que além das camadas de energia e níveis, você ainda possuía subníveis de energia, que é o S, P, D e F. E que os elétrons percorrem órbitas elípticas na eletrosfera ao invés de circulares. Então o modelo lá proposto por Rutherford, o sistema planetário, já sofreu uma correção. Então se nós formos falar do modelo atômico, o que nós poderíamos falar sobre o modelo atômico? Nós podemos falar que o átomo possui um núcleo, que esse núcleo é muito pequeno, que no núcleo você tem cargas positivas, que são os prótons, você tem os neutros, que são cargas neutras, e que você tem os elétrons que não estão no núcleo. Os elétrons estão na eletrosfera. E que esses elétrons não estão em órbitas circulares, eles estão em órbitas elípticas. Então o modelo atômico vai se basear nessas questões. O átomo possui um núcleo pequeno, denso, nesse núcleo você tem as cargas, no núcleo estão as cargas positivas, que são os prótons, os neutros, que são cargas neutras. Nesse núcleo ele possui uma eletrosfera, que nessa eletrosfera estão os elétrons. E que essa eletrosfera não é circular, ela é elíptica. Com isso aqui a gente fecha a questão do modelo atômico. Todas as questões que você for estudar, você verá que basicamente eles falam de Dalton, de Thomson, de Rutherford e de Bohr. Esses são os principais. Os outros contribuíram, tiveram vários outros que deram as suas contribuições, mas para o modelo atômico mais impactante foram esses quatro. Então eu queria que nós fizéssemos uns exercícios para a gente fixar bem esse conteúdo. Uma questão, associa as afirmações e seus respectivos responsáveis. O átomo não é indivisível e a matéria possui propriedades elétricas. Quem disse, quem foi o primeiro a dizer que ele não era indivisível e que a matéria possui propriedades elétricas? Quem disse isso foi Thomson. Thomson não teve o modelo do pudim de passas e ele falou que essas cargas, descobriu as cargas e falou que essas cargas estavam impregnadas. Então Thomson foi o primeiro, foi quem disse da questão das cargas elétricas. A segunda, o átomo é uma esfera maciça, opa, esfera maciça. Dalton que disse isso, esfera maciça. Maciça, indivisível, indestrutível. E o terceiro, o átomo é formado por duas regiões denominadas núcleo e eletrosfera. Quem descobriu isso foi Rutherford, por meio do experimento. A lâmina lá de ouro que ele bombardeou, ele chegou nessa conclusão. Então a nossa resposta correta é a resposta B. É a nossa resposta correta. Então primeiro Thomson, segundo Dalton e terceiro Rutherford. Viu que é muito fácil isso aqui? Facílimo, né? Uma segunda questão. Em relação ao modelo atômico de Rutherford, de Rutherford, julguem os itens a seguir como verdadeiros ou falsos. Esse modelo baseia-se em experimentos com eletrólise de solução de sal, de sais de ouro. Primeira coisa, quando você for fazer uma questão, tome cuidado para você não errar feliz. Sabe como que é errar feliz? É você não conhece um termo e aí você fala, ah, não conheço, então esse que deve estar certo. De jeito nenhum, nós não falamos em momento nenhum de eletrólise. Então essa com certeza não é. Então ela é falsa. Não tem nada de eletrólise em modelo atômico. Letra B, ele apresenta a matéria constituída por elétrons em contato direto com os prótons. Alguém falou que o elétron está em contato direto com o próton? Pelo contrário, nós falamos que se ele perdesse ele seria traído. Os prótons estão no núcleo e os elétrons na eletrosfera, não tem contato direto. Então essa também é falsa. O modelo foi elaborado a partir de experimentos em que uma fina lâmina de ouro era bombardeada com partículas alfa. O modelo de Rutherford, essa é verdadeira? Então essa é verdadeira. Esse foi o experimento que ele fez. Ele pegou lá uma lâmina de ouro, bombardeou essa lâmina de ouro com partículas alfa e que ele descobriu o núcleo. Que a partícula alfa é carga positiva e no núcleo carga positiva. Então os desvios que se tinha era uma repulsão. Mesma coisa que você pegar um ímã, tem uma parte do ímã que se você virar ela vai se unir. Tem uma outra, se você virar outra parte, um vai ficar empurrando o outro. Aquilo é repulsão, porque são cargas iguais. Letra D, segundo esse modelo, só é permitido ao elétron ocupar níveis energéticos nos quais ele se apresenta com valores de energia múltiplos inteiros de um fóton. Essa é verdadeira? Você viu isso. Só que esse modelo aqui não é o de Rutherford. Nós estamos querendo um modelo de Rutherford. Esse modelo aqui é de Bohr. Então, portanto, ele está perguntando sobre Rutherford. Então essa daqui também é falsa. Embora essa afirmativa é verdadeira, só que não foi Rutherford. Foi Bohr que comprovou isso. E a letra E, esse modelo é semelhante a um sistema planetário em que os elétrons distribuem-se ao redor do núcleo, assim como o planeta em torno do Sol. O modelo planetário é Rutherford? É Rutherford. Então essa questão também é verdadeira. Uma terceira questão relaciona as características atômicas com os cientistas que a propôs. Dalton, Thomson e Rutherford. Primeiro, seu modelo atômico era semelhante a um pudim de passas. Quem que propôs e disse que o modelo era semelhante a um pudim de passas? Thomson, foi quem descobriu as cargas. Então, primeiro, Thomson. O outro, seu modelo atômico era semelhante a uma bola de bilhar, uma bola de sinuca, você vai sempre ver esse termo, bola de bilhar. Quem disse isso foi Dalton. E o terceiro, criou um modelo para o átomo semelhante ao sistema solar, Rutherford. Então como é que fica essa questão? 2, 1 e 3. Com isso, nós encerramos a nossa aula de modelo atômico. Acho que esse assunto aí é um assunto que foi bem explorado. Espero que vocês tenham gostado. Espero revê-los em outras aulas. Um grande abraço para vocês.